Ai, eu vou ficar emocionada com a minha maquiagem. Eu vou ler aqui uns comentários aqui que fizeram sobre a minha estreia no Sem Censura. Eu já tô aqui ansiosa pra saber, nervosa, mas eu tô muito feliz de estar aqui na minha bancada. Vamos ler? Me acompanha? Vamos lá? Fafá de Belém, minha querida! Parabéns, mereces tudo! Feliz a TV Brasil em ter tua alegria e inteligência. Amei! Fafazinha maravilhosa, muito obrigada! Filho! João! Ai, eu vou ficar emocionada. Orgulho transbordante. Ai, lindo da mamãe! Ai, fiquei emocionada, gente. Acabou-se. O programa dessa envergadura tinha de ser apresentado por alguém do seu nível, Cissa Guimarães. Uau! Vai ser lindo! Ai, tomara! Vai ser sim! Vida longa ou sem censura. Muito obrigada! Vida longuíssima! Mas assim, olha, até eu ficar muito velhinha aqui. O Caruso, gente. Marcos Caruso. Viva Cissa! Viva a TV Brasil pela merecida, excelente, apropriadíssima, inteligente, divertida e justa escolha. Maravilha! Que maravilha! Obrigada, Caruso! A Lu Lacerda, oficial, minha querida jornalista maravilhosa. Você não tá empolgada. Você é empolgada! É verdade, Lu! Só por causa da Cissa Guimarães eu vou assistir todos os dias. Uau! Flávio! É bonitinho, Flávio. Eu gostei. Virginia Cavendish, minha amiga atriz maravilhosa. Que demais! Eu quero! Eu também quero, Virginia! Amava ver sem censura com minha mãe, que já tá aí do lado de Deus. 16 horas ela parava tudo pra ver o programa. Ai, bonitinho! Ela vai continuar vendo. Lá de cima e abençoando a gente. Essa mina de amor, um cheiro e vem logo doida, porque eu sou santa. Adorei! Elegante e linda e muito simpática. Obrigada, gente. Que bom que o Sem Censura voltou tão bem. Ai, gente, vou chorar. Obrigada, TV Brasil, por isso. Vem, Cissa! Tô indo! Já cheguei!